Música Quando a gente tem quase 500 mil mortes no nosso país, né? E que a gente não tem nem a primeira vacina e nem a segunda dose, né? E aí a Comebol no Paraguai, eles colocaram Colômbia, Argentina E aí a Argentina, que é um país pequenininho A Colômbia, que é um país pequeno, perto do nosso país Aí vem a Comebol e a CBF do Rogério Caboclo Que falam e que dizem e que tá gravado em áudio Que o Marco Polo de Onero, que foi banido pelo futebol Ele comanda a CBF E aí a Copa América vai ser no Brasil No Brasil E aí promotores, senadores, presidente da república, governadores Vocês vão deixar isso acontecer? Ah, mas não vai ter torcida Não vai ter torcida, mas vai ter aglomeração Vai ter o vínculo em relação a tudo do futebol Pra que a gente não precisa trazer um evento? Então, pera um pouquinho Por que que não tem buffet aberto? Por que que não tem shows abertos? Por que que as pessoas estão morrendo de fome nesse país Porque não tem como trabalhar? Por que que tem a tarefa aí Grupo tarefa que fica pegando o pessoal que tá errado Da aglomeração das festas? Pô, tá tudo certo Mas trazer a Copa América pro nosso país Pô, pelo amor de Deus Isso é o maior absurdo de todos os tempos Pô, se fosse em Orlando Pô, se fosse em Miami Que lá 70% das pessoas já foram vacinadas E que hoje as pessoas tomam vacina na farmácia Na Marcao Baby Em qualquer lugar pequeno Hoje tudo bem, pô, vão pra lá Mas vê se os americanos querem isso Não Aí quem aceitou? O país Tupiniquim Que a gente não tem vacina Nós não temos insumo pra fazer as vacinas E a gente aceitar a Copa América aqui Hotel Motorista Cozinheiros Tudo que se envolve Pra fazer uma Copa América Pra que ter a Copa América? O que significa a Copa América pra Copa do Mundo? Grana Porque se fosse eliminatórias Que vai ter Certo? Pô, tá legal Eliminatórias Você faz uma coisa diferente Porque é pra Copa do Mundo no Catar Aquela coisa toda Mas Copa América Qual o significado de ter uma Copa América A não ser dinheiro? Que por sinal Quem sempre mandou na Copa América Foi a Traffic Junto com a Globo Que sempre foi deles Ou é mentira minha? Pô, o SBT tá convicto Que tem que ter a Copa América aqui Então é o lado comercial de tudo Pô, me perdoe, cara E outra coisa Eu não tô falando porque a Band não tem não, cara Se a Band tivesse Eu falaria Que dificilmente Eu vejo um comentarista da Globo falar isso Eu vejo um comentarista do SBT falar isso A gente não precisa desse evento aqui, cara Nesse momento, não Me desculpe Eu vejo um comentário Eu vejo um comentário